Pra eu ir pro psiquiatra sozinho Não esqueça o que você fez com a Samira Eu não fiz nada O próprio Edu veio conversar comigo Algumas situações e eu disse que era mentira Eu fiz Nathalie Eu não fiz nada com a Samira A Nathalie falou Daniel, você não lembra o que você fez O que você falou Bom dia minha gente, acabei de acordar E ontem eu esqueci de postar vídeo Já que eu tô postando vídeo todos os dias pra vocês Ontem eu esqueci completamente Tá vivendo a vida doidado E esqueci de postar o vídeo Então hoje, agora vou contar pra vocês A história do motivo pelo qual Surgiu uma situação entre eu e a Samira Close Sem eu nem saber que existiu Lidiane recebeu um convite Pra festa de aniversário da Samira Close Que foi um revival dos anos 2000 Sobre o tema Foi sobre o movimento emo E eu achei bem bacana Apesar de eu não ter vivido esse momento emo Mas eu tava empolgado pra ir Pra conhecer também A Samira Close A gente foi a 25 de março Comprar os materiais Pra poder fazer o look A gente tava super empolgado Ah, lembrando, ela recebeu o convite Ela, né? A Lidiane recebeu o convite pra ela Depois ela solicitou a possibilidade de me levar junto Que geralmente funciona assim O pessoal conhece só ela Convida só ela Nesse começo, como ela tava sozinha Não tinha amigo Não tinha ninguém Ela solicitou pra que eu fosse junto Acompanhando ela Chegando lá Tava nos camarotezinhos Tava o Fih O Edu O Danilo Nathalie Neri E a Nathalie Neri Sempre fazendo aquela festa Quando via a Lidiane E quando me via também Era desproporcional a forma como Ela recebia gente Porque ela era muito gente boa Ela é muito gente boa Quando ela recebe as pessoas Ela tem uma receptividade muito boa Ela deixa você muito à vontade Ela é muito agradável E ao contrário dos outros Que friamente falam com você O Danilo Se ele puder dar um beijo de longe Assim E virando o rosto Só acenar Pra ele tá ótimo E tá tudo certo Ninguém é obrigado A tá abraçando Beijando ninguém O Fih também Ele é muito receptivo Ele abraça as pessoas Ele olha no olho Ele pergunta se você tá bem Mesmo que a intenção dele Seja só parecer Que foi receptivo Ele nem precisa parecer Mas ele Naturalmente Ele consegue passar Essa energia De que É uma pessoa boa O Edu Ele só tá ali pra curtir Pra viver a vida dele Ele dá o beijinho Um beijo pra você E vai viver sua vida E tá tudo certo Só que Nesse começo Como eu falei Eu não tava acostumado A viver com pessoas Que eram dessa maneira A gente pensa Que tem alguma coisa Errado com a gente Tipo Tem alguma coisa Errado comigo Porque Se o Fih Faz uma festinha Quando vê a pessoa Vem Pergunta como tá Lá 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 E ainda interage Durante Os momentos A Nathalie Nery Faz uma festa Quando vê Porque Edu E o Danilo Não faz nem Não olha nem no olho Pra dizer Uma boa noite De verdade Então claro Que isso gera Uma Uma dúvida Na gente Tipo Eu acho que Não gostam da gente E é um direito Meu Dizer que eu acho Que a pessoa Não gosta Você junta O que acha Que a pessoa Não gosta Com alguns olhares Que tem gente Que não Que não disfarça Nem um olhar A forma como olha A forma como se comporta Perto Mostra que não gosta Mesmo da pessoa Então Eu não tô falando mal Da pessoa Mas eu tô dizendo Que era como eu me sentia Chegamos na festa E eu tava com uma máscara Foi o primeiro evento Que a gente tava Assim que autorizaram Tirar a máscara Então Eu não tava confortável Ficar sem máscara No evento Então eu fui de máscara Então eu tava meio que invisível Eu tava de máscara Eu tava de óculos escuro Eu me sinto Mais à vontade De óculos escuro Porque eu consigo olhar Pra os lugares Sem Sem as pessoas Olharem Perceberem Que eu tô olhando E porque assim Quando eu fico constrangido Fica visível Na minha cara Que eu tô constrangido Então Eu fiquei lá Nesse camarote Junto com eles Só existindo Só em pé E existindo ali Tava normal Chegou a Samira Para abraçar Para falar com todo mundo Com os convidados Já que ela tava passando De camarote Para poder falar Com os convidados Quando a Samira chegou Ela já tava montada Também E ela saiu Abraçando todo mundo E eu fiquei assim Nossa Vai chegar o momento De me abraçar E eu Sou constrangido Vale lembrar Não era uma Tradição Minha Uma coisa natural Ficar abraçando As pessoas Aqui em Recife Na realidade Eu nunca abracei ninguém Aqui em Recife As pessoas Quando vinham me abraçar Eu segurava o braço E dizia Ah, tudo bem Não sei o que Era uma coisa natural Eu não abraçava as pessoas Em São Paulo Eu aprendi a abraçar as pessoas Mas a Samira Close Eu tava meio constrangido Sem saber se eu abraçava Ou se eu não abraçava E aí ela abraçou todo mundo E virou pra mim Quando ela virou pra mim Eu tava de óculos escuros Então eu aproveitei Esse momento De óculos escuros Pra não demonstrar nada Tipo Se eu Ia dar um abraço nela Se eu tava olhando pra ela Então eu fiquei parado Imóvel Aí ela fez uma cara De que talvez fosse me dar esse abraço Mas não me deu o abraço E eu continuei contido ali De não abraçar Porque não conhecia e tal E fiquei constrangido Eu não abracei Então a Samira foi Foi embora lá Pra ver as outras pessoas Atender as outras pessoas E nisso eu fiquei constrangido Tipo assim Eu tô na festa da pessoa De cair de paraquedas Na festa do aniversário Não dei feliz aniversário Pra ela Não dei um abraço nela E tô ali Aproveitando Vivendo Uma festa Como se fosse um penetra Mesmo que eu tivesse sido Autorizado A entrar na festa Então eu fiquei só constrangido Mesmo porque eu não Não dei um abraço Não dei as felicitações Então eu achei ela Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa acessível Achei bem bacana Apesar dela estar montada E eu não ter conhecido ela Desmontada naquele dia E daí a gente cortou a festa Rolou até uma tretinha por lá Porque tinha uma menina Que já tinha bebido muito Que tava irritando o Edu Que a menina queria Porque queria Que falar com ele Queria Porque queria Chamar a atenção dele E a menina tava bêbada Então a menina tava Bem estranha E daí eu percebi Que ela Essa menina não parou De ficar rondando E eu pensei Que ela tava querendo roubar Alguma peça de roupa deles Aí eu até fiquei segurando O casaco de Edu Do pessoal E a bolsa de Natalinelli Que eles estavam em pé Dançando E eu fiquei sentado Então eu puxei as coisas dele Pra perto de mim Porque eu achei Tipo Deve ser uma fã doida Uma fã louca Que tá querendo roubar alguma coisa Daí eu observei Que essa menina tava colocando Umas coisinhas assim Na bebida das pessoas ao redor Daí eu informei A Nathalie E as outras pessoas Que ela tava fazendo isso Eles perceberam também E daí eu chamei o segurança E informei Que ela tava incomodando A princípio Eu não sabia O quanto doida Essa menina tava Que ela tava bêbada Que ela tava colocando coisas Se ela ia atacar alguém Ela tava meio Descompensada ali Daí eu chamei o segurança O segurança meio que Levou ela pro outro lado Edu já tava pra lá De chateado com a situação E ele não olhava Mesmo pra mim E eu ficava O que é que Por que ele não olha O que foi que eu fiz Alguma coisa tem que ter feito Pode ser que simplesmente A pessoa não gosta Simplesmente A pessoa não quer Mas mesmo não Simplesmente Nesse simplesmente Eu ficava tipo assim Tenho um mal entendido E eu gostaria De tirar esse mal entendido Até porque Eu tô ali no meio Daquela festa Vou encontrar ele Em vários outros lugares também E eu gostaria Que o mal entendido Não existisse Mas Na festa Por exemplo Naquele momento Ele não queria Desfazer mal entendido nenhum Ele só queria viver A vida dele Tava tudo certo Então desencanei ali Fiquei na festa tranquilo E na hora de ir embora Ah Aí Chegou o momento Do 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 cantor lá Que Lidiane era muito fã Eu acho que o nome dele É Pelanza E Lidiane começou a Gritar Que ele queria ver Que ele queria estar mais perto Então o Danilo Levou o Lidiane lá pra baixo Pra bem próximo do palco Pra poder lá Encontrar Ele mais fácil E assim que Danilo e Lidiane saíram Ficou a Nathalie O Fio O Edu E eu Fiquei Completamente Constrangido Calado lá Encostado na grade Fingindo que tava gravando Né Porque Percebeu o silêncio Aí chegou Rafa Dias Quando chegou Rafa Dias Ele abraçou todo mundo Falou comigo Como ele sempre fala Oi Daniel Tudo bom Era frase Tudo ótimo Acabou o assunto E Como vocês tão falando Era no vídeo anterior Que E eu usava Festa Pra poder Pedir emprego Pedir as coisas As pessoas Não é uma verdade Passou Pra vocês Essa maneira Mas na realidade Isso não acontece Tanto que Eu vi o Rafa Dias Eu tava sozinho no camarote Eu tava sozinho no camarote E claro que Que eles faziam As fofoquinhas Né Edu Cuxichavam as coisas Aí o pessoal Dava uma gargalhadinha E assim Era uma festa Barulheta Dava pra conversar Normal Como todo mundo Tava conversando Falando alto Então se naquele momento Ele estava Cuxichando Aí foi quando Fiquei muito mais Constrangido Que eu não sabia O que Que poderiam estar falando E se estavam falando Baixo Cuxichando É porque possivelmente Não era pra ninguém ouvir Então eu fiquei Altamente constrangido Tá aí Tá pro jogo Tá num lugar O pessoal tá Cuxichando Pode ser sobre você Pode não ser E aí fica só A meu critério Ficar constrangido ou não Mas passou Passou O Liliane voltou Aí ficou lá por perto Eu fiquei sentado por lá E deu o momento De ir embora Na hora de ir embora Todo mundo tava passando Pela Samira E dando um abraço E um beijo Então meio que Eu tava numa fila Era o final dessa fila Aí eu disse Não vou criar coragem Vou falar com ela Lembrando Foi o primeiro evento Que eu fui Foi da Samira Close Nesse momento Eu não recordo Se o primeiro evento Foi a festa de 20 anos Era 20 anos Não sei Da Dia Estúdio Ou foi a festa Da Samira Close Uma dessas duas Foi a primeira Então Quando cheguei lá Na hora de dar um abraço Na Samira Close Ela ficou meio dura Ela não abraçou Aí eu dei um abraço Nela rápido Fiz Ah obrigado pelo convite Eu acho que por dentro Eu não lhe convidei Sabia nem que você existia Obrigado pelo convite Parabéns Sua festa tava linda Sua roupa tá linda E ela ficou meio dura Assim Ela não Obrigado Percebi que ela tava Meio dura Talvez porque assim Ela tinha me visto Eu todo sério Calado E de repente Ela tava me vendo Aquela pessoa de novo Que não tinha dado um abraço Nela Super empolgado Abraçando Tipo Ele deve ter bebido Horrores ali Pra poder Soltar essa felicidade toda Na realidade Só tava constrangido Então eu abracei Dei as felicitações Fiquei muito feliz Já indo embora Porque eu tinha convivido Na festa Porque eu tava Ali naquele local Porque eu tava acostumado Se fosse pro show Ficar ali no meio da multidão Mas ali eu tava no camarote Então eu tava agradecendo Pela oportunidade De ter sido convidado Também E aí fui embora Só que eu fiquei Com aquilo na cabeça Tipo Poxa Eu fui dar um abraço nela Ela ficou dura Assim Será que ela ficou Tipo assim Achou que eu tava É Rompendo alguma linha Tipo assim Não me conhece Tava me abraçando Não sei o que Só que nada Pensando mal Sobre ela Mas mal assim Tipo Será que eu fiz Alguma coisa de errado Será que eu cometi Um agafe Eu sempre fui preocupado Com a minha presença Em lugares Tipo assim Será que eu fiz Será que eu falei Será que eu demonstrei Muito preocupado Com o que o outro pensa Sempre preocupado Em agradar As outras pessoas Não que Eu queria agradar As pessoas Mas eu não queria Passar uma imagem ruim Porque meio que Eu ia sempre Tá acompanhando Lidando nos lugares Eu não queria Passar uma imagem Ruim Ou que as pessoas Sentissem vontade De estar longe De mim Mas eu já sentia isso Porque eu percebia Que as pessoas Faziam essa linha De abraça E somem Então eu ficava Muito preocupado Com isso Na hora de ir embora Lá embaixo Lidiane tava Chamando o Uber E morava na Moca E o Danilo Também morava na Moca Tô falando do Danilo Pra não ficar falando do Lorelay Porque o Lorelay É o personagem De publi Das coisas dela E não era o Lorelay Que tava ali Era o Danilo Então o Danilo Também tava esperando o Uber Também morava na Moca Então o Lidiane fez Danilo Vamos com a gente Que o meu Uber Tá chegando E ele falou Não Eu vou pedir o meu Aí o Lidiane Vamos O meu já tá chegando A gente mora perto Eu desço E continua lá Você Você no Uber Já tá no cartão Aí ele Não, não Eu já vou pedir O meu também vai chegar Ele nem tinha pedido Da gente tava chegando Tava todo mundo querendo o Uber Tava aquela danação E eu fiz assim pra Lidiane Nessa hora Nathalie Nery Tava com a gente Fiz Lidiane Para Para de ficar insistindo Já foi a segunda vez Que você insistiu pra ele ir E se ele não quer Deixa ele Ficar tranquilo Porque da última vez Que a gente tinha se visto Que foi dentro da casa Do Edu e do Fih Na hora de ir embora Lidiane ficou insistindo Pra Danilo Entrar também no Uber Vamos Já chamei O meu tá chegando E ele já tinha negado Dizendo que não Então eu tinha percebido Que ele não queria ir Com a gente Não é não que iria Por maldade Por alguma coisa Talvez não quisesse Que a gente botasse o endereço A gente não Talvez não quisesse Em nome das coisas Talvez dali ele fosse Encontrar outra pessoa Seja qual for o motivo Ele não queria Tanto lá Na casa do Fih e do Edu Como na festa Só que quando eu tava falando isso A Nathalie Nery Tava com o rosto Completamente Sem perceber O que ela tava fazendo Ela tava mirando O olhar pra mim Assim E bebendo aquelas informações E olhando pro meu rosto Pra saber Pra tentar identificar Isso na minha concepção Tentar identificar Se eu tava falando mal Ou o que eu tava falando Mas eu não tava falando mal dele Eu tava dizendo Se ele não quer Deixa em paz Não fica insistindo Porque é feio Uma pessoa insistir A outra já disse não Trezentas vezes Tão educado Que qual é o momento Que ela vai olhar Pra pessoa pegar na mão E dizer Eu já tô falando não Dá pra você parar De insistir E a Nathalie ficou olhando Assim pra mim A Nathalie O que foi O que foi Muito interessada Em saber o que foi Aí eu expliquei pra ela Disse que da última vez Na casa do filho do Edu Lidiane ficou chamando Mesmo sabendo que Ela morava na Moca Ficou chamando Pra poder ir no mesmo Uber Ela já disse que não E ali na festa Ela chamou novamente Ela disse que não E Lidiane continuou insistindo Aí disse pra ela Parar de insistir Ela escutou esse assunto E pronto Depois mais pra frente Vou encurtar um pouco A história Depois mais pra frente Chegou aos meus ouvidos Através da própria Nathalie Que a Lore O Danilo Falou que eu era um sem noção Concepção de cada um De repente seja mesmo Que eu seja sem noção mesmo Mas assim Eu não tive Ah, sem noção Não só por isso Teve outra situação Na festa da dia Que somou Pra que ela achasse Que eu era uma pessoa Sem noção Que não tô dizendo Que não seja Que eu não seja Tô dizendo que foi O que a Nathalie Trouxe pra mim Aí eu queria explicar Uma situação A Nathalie Ela nunca foi bem engajada Ou se foi algum dia Eu não sei Mas quando eu cheguei em São Paulo Não era engajada Os números do YouTube dela Era muito semelhante Ao de Lidiane Que também tava conversando agora No Instagram A Nathalie também Não tinha grandes números A Nathalie não tinha Visibilidade De nenhum lugar Mesmo tendo participado Do Corrida Das blogueiras anterior Ela ainda não tava Tão engajada E o que eu percebia Que a Nathalie tava Comprando uma casa Também Tava reformando Então ela precisava Não é que ela precisava Pode ser que ela seja rica Eu nem saiba também Da vida dela Mas ela precisava De mais algo Assim Não é que precisa Todo mundo que é do meio Precisa Ela precisava De mais alguma coisa Então ela tava correndo atrás Eu contei pra Nathalie Que o sonho De Lidiane Era ter um programa Que era entrevistar Que eu tava fazendo De tudo Pra poder ela conseguir Que eu queria Que ela conseguisse Alguma coisa Na Dia Estúdio Que ela pudesse Participar do Dia Cast Que ela pudesse Eu contei tudo Pra Nathalie Então assim Talvez Nathalie Já tivesse esse interesse Talvez não Muito ela Tivesse esse interesse De entrar na Dia Estúdio Pra apresentar alguma coisa Então talvez O quanto Talvez Talvez Na minha cabeça Na minha imaginação Ela pegasse situações Para poder Fazer com que as pessoas Tivessem Ranço de mim Ou não desse Essa oportunidade Pra Lidiane Já que era O interesse Dela conseguir Essa oportunidade Então entenderam A festa Como foi a festa Da Samira Close Foi uma festa maravilhosa Foi uma festa super divertida Eu amei estar na festa Foi muito bem recebido Mesmo sabendo Que a Samira Close Tava constrangida Mas ela tava constrangida Por ela E por eu nem ter Abraçado ela no começo Então tava tudo certo A única coisa Que pareceu Fora da caixinha Foi quando eu falei Que o Danilo Não queria Deixar se o Danilo Em paz Não ficasse insistindo Pra ele entrar no Uber Porque ele não queria entrar E eu percebi isso Da Nathalie Nery Que ele tava prestando Muita atenção no assunto E sobre o Edu Que mais uma vez Me ignorou completamente Só deu o abraço Como se fosse assim Fica lá na suazinha Tá tudo certo Só observei isso Passou o tempo E a Bielo Uma pessoa que sabe receber Uma pessoa que sabe receber Uma pessoa que transmite humildade Uma pessoa que transmite paz Que transmite alegria Ela pode ser uma pessoa ruim De nadência Ela pode ser qualquer coisa Mas eu adorei ter conhecido a Bielo Nas festas de estúdio Ela me dava muita atenção Me dava mais atenção Do que eu merecia Na casa delas Meio rodeada de pessoas Ela me dava atenção E desde quando a gente chegou lá Que a Bielo elogiava a Lidiane Dizia que torceu muito Pela Lidiane Na corrida das blogueiras E isso me deixava Muito confortável Sabendo que uma pessoa Gostava tanto dela também Então Adorei o ambiente Lidiane já foi dando um abraço Na Samira Close Que eu esqueci agora o nome dela Eu acho que é a Felipe Eu tenho certeza Que tava lá Desmontada E eu lembrei Eu disse Ah Ela tá ali Daí a Lidiane Deu um super abraço E ela deu um super abraço A Lidiane Muito quente Esse abraço E chegou o meu momento Eu disse Não Vou abraçar ela E aí eu fiz Ela esticou a mão Pra dar um aperto de mão em mim Só que eu percebi Que ela não tava dando Um aperto de mão em mim Querendo que eu me afastasse Ela tava dando um aperto de mão em mim Meio tímida Muito tímido Eu achei Eu não sei se é Felipe mesmo Vou chamar de Felipe Achei o Felipe Uma fofura de pessoa Tímido Fofo Eu esperei que Ele fosse mais espalhafatoso Por ele ter um personagem E ele não é Ele é muito tímido E aí eu fiz Não Me dá um abraço Não aperta sua mão Não pode me dar um abraço Aí eu dei um abraço nele E ele ficou muito duro ainda assim Aí mais uma vez Eu disse Pronto Eu fiz uma merda Eu passei do ponto Eu passei da linha da educação Fui lá e forcei um abraço De uma pessoa que talvez não quisesse um abraço Fiquei preocupado com o que eu poderia ter causado a outra pessoa Educadamente ele olhou pra mim e falou assim Eu não tô dando abraço em você Porque eu tenho problemas com amigos héteros Com pessoas héteras Eu já tive alguns probleminhas com os namorados das minhas amigas Que eram héteros E que me tratavam muito mal E falou umas coisas mais pessoais Que eu não vou falar no vídeo Porque o meu objetivo Não é falar sobre ela É falar sobre a situação E na hora Eu tava ainda sorrindo Eu falei assim Ah, mas eu nem sou 100% hétero Me dê um abraço Se você quiser me dar um beijo Eu dou um beijo em você Eu tava deixando ela super à vontade E eu estava à vontade Eu estava muito feliz por estar naquela festa Muito feliz por ter sido recebido Numa festa Mesmo que o convite Tivesse sido só pra Lidiane A anfitriã ali da casa Veio me receber Me dar um abraço Dizer que tava muito feliz Com minha presença Então eu estava realizado Ali naquele momento Então eu dei novamente um abraço Na Samira E ela me deu um abraço E eu senti verdade naquele abraço Atrás dela Eu tinha um rapaz Fortãozinho Um magro alto E eu fiquei assim Eu disse Merda O cara deve ser namorado dela E eu dizendo pra ela me dar um abraço Se ela quisesse me dar um beijo Podia me dar um beijo Eu disse Falei merda A pessoa vai ficar constrangida Na frente do namorado O namorado pode ficar chateado Pode ser que eu passei da linha Entendeu Então mais uma vez eu fiquei preocupado Saindo dali Eu dei de cara com quem? Com Nathalie Neri E com a amiga que ela tava Aí eu já cheguei Porque eu já tava muito íntimo Da Nathalie Neri E eu já cheguei com a mão na cara Assim, o Nathalie Eu fiz uma merda Porque eu sempre desabafava com ela Porque ela sempre me dava essa abertura Aí ela já fez Ah Daniel O que foi que você falou do Edu ali de novo? Falei Falando de Edu Não tô falando de Edu não Ela é Porque onde você chega Você fala do Edu Meio que eu sinto Eu sentia que ela colocava palavras Na minha boca Ela colocava Ela plantava situações Onde Na minha percepção É o que eu achava que ela fazia Onde não existia Eu não tava falando de Edu ali Tava falando E se eu falasse de Edu Eu tava falando com Uma amiga de Edu Falando sobre o meu sentimento com Edu Eu não tava fazendo fofoca Ou falando mal De alguém Coisa que eu nunca fiz Eu falei mal deles Falei Mais pra frente Mas até nesse momento Eu não tava falando não Falei mais pra frente Por causa das situações Que eu tava passando Então eu disse Não Tô falando disso não Tô falando ali da Samira Que eu dei um abraço na Samira Ela ficou dura ali Aí eu fui e falei assim Pode me abraçar Aí ela me contou O negócio lá Aí ela Ai Daniel Ela vem você botando coisa Na sua cabeça Eu disse É o problema é esse Que eu botei uma coisa Na minha cabeça Que eu dei um super abração nela E o rapaz tava em pé ali Podia ter sido o namorado dela Podia ter se chateado Ela Ai não Vamos comer Deixa de tuas coisas Deixa de teus problemas Vai Tem que procurar ajuda Eu disse Realmente Tem que procurar ajuda Porque aqui em Recife Por exemplo Raramente Não sei só em Recife Mas pelo menos Na minha família E na minha vizinhança Se você falar Que tá indo pro psiquiatra É porque você tá indo se internar Que você é doido de verdade Em São Paulo Não é bem assim Ir ao psiquiatra E fazer uma visita A um profissional médico É mais do que normal Né Só que aí Quando ela falava Pedir ajuda Eu ficava Meu Deus Ela tá me chamando de doido Mas na realidade Ela tá falando uma coisa tranquila É normal Que realmente Todos nós precisamos de terapia Todos nós precisamos Visitar um médico Dessa área também Pra conversar E o médico conversar com você E tá tudo bem Então a gente foi comer A gente conversou Depois de muito tempo Nos encontramos lá atrás Eu Lidiane Nathalie O Julio Que é um amigo Muito pessoal da Nathalie Uma moça lá Que é muito amiga da Nathalie Também Só que eu esqueci o nome dela Ela é bem bacana Ela foi pra festa De Lidiane Também do ônibus lá E ela é super divertida Esqueci o nome dela Eu acho que é negra Não sei o que Mas não sei E aí A Samira chegou Pegou na mão de Lidiane E disse Lidiane Deixa eu contar uma coisa Pra você Eu fiz Eu fui pra um evento E eu chamei um maquiador E levei uma foto sua E disse assim Eu quero essa maquiagem Eu quero ficar igual A Lidiane aqui E a maquiagem de Lidiane Tava muito bonita mesmo E ele elogiou muito A maquiagem dela E disse que fez a maquiagem Com uma pessoa lá Mas não sentiu Que ficou igual A de Lidiane E fez assim Quero gravar um vídeo Com você Naquele momento Que ele falou Que quer gravar um vídeo Com Lidiane Eu fiquei muito feliz Muito feliz Que eu disse Finalmente Lidiane vai encontrar Uma pessoa Que quer gravar com ela Que até o momento Ninguém queria gravar Com Lidiane Ninguém queria gravar Só que Lidiane Já tinha marcado Muitas gravações Na festa final Do Corrida Antes dela voltar Pra Recife Então ela falou Com muita gente Eu não vou citar O nome das pessoas Mas eu sei Quem são as pessoas Que falaram Que ia gravar com ela E não gravaram E quando ela voltou Essas pessoas sumiram E não respondiam Ela também Então quando a Samira Falou que ia gravar Eu fiquei muito feliz Feliz E ela falou Lidiane Você é especial Você tem um brilho Você não sei o que E era muito elogio Pra Lidiane E Nathalie Nery do lado É isso mesmo Não sei o que E Nathalie Nery super elogiava também Eu achava isso fantástico Eu disse Caramba Todo mundo elogiando Que bom Que felicidade E ela disse Vamos marcar Eu vou pra sua casa Ou você vai pra minha casa E a gente grava E eu pensando assim Ai vai lá pra casa Porque eu também quero ver E eu quero gravar esse vídeo Porque uma pessoa Que tá focando a câmera O conteúdo ia ficar muito melhor Do que ser gravado Normal assim Sem uma terceira pessoa Focada apenas na câmera Mas eu não falei nada Deixei livre lá Conversou A conversa vai A conversa veio E ela é uma simpatia de pessoa A Samira Close É uma simpatia de pessoa Um amor de pessoa A Bielo também Um amor de pessoa Foram pessoas Que eu conheci em São Paulo Não são meus amigos Não foram Não tivemos amizade Era só quando a gente Se encontrava nos lugares E me tratava Como um rei Não precisava ser um rei Mas eu me sentia Parte daquilo Mesmo que saindo dali A gente não trocasse Duas palavras no WhatsApp Nem no Instagram Então teve um momento Que já mais pro final O Léo Da Dia Estúdio Não sei se ele é sócio Seja lá o que for Eu conversei muito com ele Sobre a Dia Estúdio Sobre o meu trabalho Falei pra ele Que eu era produtor audiovisual Se eu não estou enganado Ele é sócio do Rafa Dias Ele não é apenas Um funcionário da Dia Estúdio E ele elogiava muito Lidiane Muito Mas ele elogiava tanto Que eu ficava até constrangido Que eu ficava olhando pro lado Tipo Cadê a esposa desse macho Que tá vendo ele elogiando Tanto Lidiane aqui De uma forma Que tava desproporcional Mas era o jeito dele Diziam Que era o jeito dele elogiar E eu falei pra ele Ah, eu queria muito Participar de algum projeto Estagiando Mesmo que não seja remunerado Nesse momento Eu não preciso da remuneração Nesse momento Eu tô precisando Da experiência Pra poder conseguir trabalho E como eu sabia que na Dia Estúdio Tinha tudo que eu gostava Então eu falei diretamente com ele Aí eu falei Ah, aí ele disse Vamos Vamos conversar sobre isso Tá vindo aí o Corrida das Blogueiras E a gente contrata muita gente Pra poder fazer o projeto Aí eu disse Vocês não vão se arrepender Eu faço tudo Eu faço tudo o que é pra fazer Eu faço com a minha competência De entrega de 100% Eu entrego mais do que 100% Pro trabalho Aí ele disse Vamos A gente vai conversar E passou Deixou pra lá E me sentei E a Samira Close Puxou uma cadeira Pra sentar na minha frente E do lado da Nathalie A Samira Close Já tinha bebido bastante lá Tava bem mais feliz Aí ela falou Ah, ela desabafou Ela desabafou Com a vida pessoal dela Falou dos medos Das ansiedades Tudo mais E eu dei Umas É Uns conselhos pra ela E que talvez Os conselhos Outras pessoas achassem Que eu não tinha competência Pra dar conselho Vale lembrar que eu sou Da área de educação Vale lembrar que Eu já tenho uma vivência Muito grande Não Relacionada à internet Eu já trabalhei 4 anos No quartel da aeronáutica Eu já dei aula Pra Se contar Acredito que mais de 1.200 alunos Da minha vida Então conselhos É o que eu nunca deixei De dar pra alunos Porque eu dava aula Do sexto ao nono Ano Professor de artes Então Eu dei aula Pra várias turmas De várias escolas Que eu dava ao mesmo tempo Então assim Eu tenho muito Que contribuir De experiência De vida É Não só porque Você não tem números Na internet E aí Quando a Samira Pegava na minha mão E fazia assim Amigo Você é muito inteligente E quando ela dizia Isso Você é muito inteligente Ela soltava Uma das minhas mãos Puxava a mão da Nátaly E dizia assim Mas você é mais Viu amiga Você é muito mais inteligente E eu achava aquilo Hilário Eu disse Meu Deus Que pessoa engraçada Porque ela me elogiava Mas ela pegava a mão De Nátaly E dizia Mas você é mais amiga Mas você é mais E eu ficava assim Porque ela tá dizendo isso A gente não tá competindo De quem é mais inteligente E a gente tá aconselhando E a Nátaly dava muito conselho Pra ela também E os conselhos Os conselhos bem válidos também De ah Tem que procurar Um profissional Não sei o que Ela não Eu procuro E assim Eu gostei muito de saber Da vida da Samira E eu Deixou ela muito mais humana E eu achei muito bacana E eu gostaria muito Que a Samira pudesse ver Esse vídeo Pra Essa história passar limpo E ela saber Como foi Que funcionou a história Aí passou Fomos embora pra casa E eu fui feliz da vida Realizado Sabendo que eu consegui Acessar novas pessoas Sabendo que eu consegui Conversar Ah Também eu conversei Com a Ada E o namorado da Ada Não tava lá A gente conversou bastante Eu fiquei muito feliz Ter conversado com o Ada E o namorado dele E fomos pra casa E deu tudo certo E o Júlio Amigo da Nátaly também Ele é muito bacana Ele é muito É parceiro assim Conversa bastante E a gente Se divertiu bastante Então tava tudo certo Tudo feliz Fiquei muito feliz E a gente foi pra casa Depois Lidiane mandava A mensagem pra A Samira E a Samira Já não respondia mais Mas aí a gente Acreditava que era aquilo Vamos gravar? Vamos Vamos marcar Achava que A Samira tava fazendo A linha que Todo mundo faz Que fala por educação Ou fala Por conveniência Ali naquele momento Pra poder deixar o papo Mas vamos marcar E depois não marcava E depois A gente soube Pela fonte Confiável Que a Samira Não queria mais gravar Com a Lidiane Por causa do namorado Sem noção dela E ficou espalhando Que ela não gostava dele Que ele foi dar um abraço E ela ficou dura E que ele tava falando Umas coisas Enquanto ela tava bêbada Falando uns absurdos Aí eu fiz Opa Tão colocando Uma situação Que não existiu Cês não tão entendendo O quanto eu estava Amando a Samira Close Enquanto eu tava elogiando O quanto eu tava Ansioso Pra eu rever Aquela pessoa E tava falando Coisas por aí Porque ela tava bêbada Então possivelmente Ela não lembra No caso A Nathalie Nery Chegou lá em casa Num vídeo Que a gente foi gravar Com ela E ela falou assim É Daniel A Samira Ficou meio chateada Com aquilo que você fez Com ela Ela fez Nathalie Eu não fiz nada Com a Samira A Nathalie falou Daniel Você não lembra O que você fez O que você falou Lidiane ficou horrorizada Olhando pra mim Aí eu olhei pra Nathalie Fiquei com raiva Falei Nathalie Eu não fiz nada Eu não falei nada E Lidiane Poxa Dan O que foi que tu fez Meu Deus Eu não fiz nada Juro pra vocês Eu fui pro banheiro E comecei a chorar Naquele momento Eu fiquei tão Tão em choque Que eu fiquei assim O que é que estão fazendo Comigo Eu não fiz nada Eu tava Eu tava vivendo O meu melhor momento De São Paulo Meu melhor momento Na vida E o que foi que falaram Pra Samira Close Que eu fiz É o que eu deixei de fazer Aí eu voltei Pra ela Fiz Nathalie A história foi assim Caso você não tenha Entendendo minha história Eu vi a Samira Na festa Não dei um abraço nela E ela ficou meio assim Tipo dou um abraço Um abraço Como se fosse Ah esse hétero aqui É roqueiro Que tá em pé Todo de preto Mal encarado Não me deu um abraço Fiquei meio assim Não dei um abraço Talvez Eu disse Talvez ela ficou Com receio De me dar um abraço Porque me viu sério E eu virei Meio o rosto assim Constrangido Depois quando cheguei Na casa da Bielo Eu vi novamente ela E eu externei pra ela Que tava tudo certo Que ela podia me abraçar Que eu ia abraçar ela Que ela podia me dar um beijo Que tava tudo certo Que ela não tivesse receio Lembrando que Eu tava falando Que ela desabafou Com as coisas pessoais comigo Ela falou que tinha um bloqueio Com homens héteros Porque Ela já apanhou de homens héteros De amigos De namorada E ela tinha muito bloqueio E receio E eu falei até assim pra ela Eu disse Não tenha esse receio comigo Eu sou uma pessoa muito de boa Se você me der um beijo Eu vou dar um beijo em você Eu não tenho nenhum problema com isso E eu gostei muito de você E a gente conversou muito E era uma pessoa Que tem uma visibilidade muito grande Que se gravasse com o Lidiane O Lidiane podia já deslanchar um pouco mais Aí eu fiquei Não Foi inventado alguma coisa Pra afastar a Lidiane da pessoa Foi inventado alguma coisa Pra Lidiane Pra ele se afastar de mim também E foi o que aconteceu Então eu disse Lidiane Estão criando uma situação Entre eu e a Samira Estão criando uma situação Pra você não conseguir gravar Isso não existe E o Lidiane E o Lidiane ficou chateada comigo Porque acreditou No que levaram pra ela Que eu tinha feito alguma coisa Então assim A Samira Mais do que ninguém pode dizer Que nada aconteceu Além do que devem ter falado pra ela Quando ela estava Depois do outro dia Que ela estava bem Que ela não estava Com álcool no sangue lá Então foi o que eu falei Não aconteceu nada Comigo e com ela Rolou esse assunto Que eu tenho certeza Na minha Uma convicção própria Minha Eu tenho certeza Da minha cabeça Fontes da minha cabeça De que as coisas Começaram a andar ruim Quando começaram A colocar uma pilha Onde não existia Talvez pra Lidiane Não acessar lugares Que ela ia conseguir acessar Lidiane é muito boa Comunicadora Lidiane é muito boa Apresentando Lidiane domina o espaço Vocês verem um vídeo Do DiaCast Que Lidiane foi Lidiane não para de falar um minuto Lidiane é brilhante falando Isso assusta algumas pessoas Que querem chegar no lugar Veja Nessa época Nathalie Neri Não era do DiaCast Nathalie Neri Não fazia apresentação De nada Ela Eu acho que Nessa época Talvez ela começou A substituir Algumas pessoas Quando faltava Na DiaCast Eu acredito Eu acredito Na minha cabeça Fontes da minha cabeça Que A Nathalie ficou Com medo De Lidiane Se espalhar Eu consegui muito Muito fã É Famosinho E consegui um cargo Que já era a pretensão Dela conseguir Eu acredito Que isso rolou Na minha concepção Acho que isso rolou E foi aí Que ela conseguiu Fazer o meio campo Ir para as pessoas E falar situações Onde não existiu Porque eu estou falando isso Aquela história Do Uber De Danilo Que eu disse Não chama ele Ele não quer vir Ela contou isso Para lá Um assunto Que eu falei Para ela Que Na DiaStudio Tinha uma pessoa Que não estava querendo Resolver diretamente Comigo Estava resolvendo Diretamente com Lidiane Eu contei Logo isso no começo E essa menina Virou super amiga Da gente E essa menina Levou uma baita Reclamação Porque ela Porque ela Tipo Estava Não estava fazendo Esse trâmite Comigo Junto E a menina Levou uma baita Reclamação E aí a gente Ficou numa amizade Meio estranha Com a menina Porque A menina Levou uma reclamação Do trabalho E Porque eu contei O assunto Para a Nathalie Então Eu fiquei manchado Com a menina Lidiane ficou manchado Com a menina Como se fossem Pessoas que Que vão falar mal Do trabalho dela Já houve uma mancha Com a Lorelay Porque saiu Essa história De que Eu disse Que ela não quer Entrar no Uber Já houve uma mancha Com a Samira Close Então eu disse Opa Isso aí Está sendo difícil Isso daí Está Eu acho que A Nathalie Está saindo da linha Isso na minha cabeça Eu tenho que estar dizendo Que isso na minha cabeça Porque eu não posso dizer Que isso é a verdade Eu tenho que dizer Que isso é coisa Da minha cabeça Então Eu percebi Que a Nathalie Segurava a mão Escutava Pegava E contava pra lá Eu não estou dizendo Que é um machismo Porque O próprio Edu Veio conversar comigo Algumas situações E eu disse Que era mentira O que foi contado Pra ele E ele falou Pra mim Que não Que as pessoas Não são podres Como eu estou dizendo Não São pessoas confiáveis E isso foi verdade Vocês estão entendendo Vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer Estou querendo dizer Que foi passado Uma situação Que não houve Uma situação Então assim Eu vou ali Fazer a caveira Porque aí Porque aí se afasta Ela tem uma observação Muito grande Eu já percebi Que ela tem Essa observação E ela fala Coisas que não existem Isso sobre mim Eu estou falando Sobre mim Quando ela falou Que eu fiz Ou que eu falei Alguma coisa Sobre essa mira E você não sabe Daniel Você não esqueça O que você fez Com essa mira Eu não fiz nada Entendeu? Eu não fiz nada Com essa mira E a pessoa Coloca isso Na boca Vale lembrar Que o meu último vídeo Que tem a Nathalie Na capa Meu vídeo está lá Como não monetizado Meu vídeo está lá Como não Que não Dá para receber Monetização Nem parceria com ele Aí eu espero Que esse vídeo aqui Que eu esteja falando Sobre a minha vida Sobre o que eu vivi Porque é muito fácil As pessoas falarem Mil e uma coisas De mim por lá Aí Lidiane me manda embora E eu venho para Recife Caladinho E deixo o que passou Para lá Eu queria que as pessoas Soubessem Que eu vivi uma situação lá Que o que fizeram Comigo lá E que tornou O relacionamento meu De Lidiane fraco Que tornou o relacionamento Da gente muito ruim Vale lembrar Que um mês antes De terminar a relação Lidiane Eu estava botando Uma série Para a gente assistir E Lidiane estava Na cozinha Trazendo lanche Lidiane veio Da cozinha Pegou na minha mão E fez assim Dan Olha para mim Aí eu olhei Até assustado Ela fez Dan Ninguém Nunca vai separar a gente Nada e ninguém Vai separar a gente A gente tem uma confiança Um no outro Muito grande Eu gosto muito de vocês Sei que você gosta Muito de mim Você é o amor Da minha vida É O nosso relacionamento É muito sólido A gente já se conhece Muito bem A gente já viveu Muito intensamente Junto E eu sei que O nosso amor É para sempre Eu olhei para a cara De Lidiane E fez O que está acontecendo Por que você está Me dizendo isso Ela só queria dizer isso E voltou para a cozinha Um mês depois Lidiane tranquilamente Diz que acabou O relacionamento Vocês entendem que Essa história De eu estar contando Na internet as coisas É para desabafar Ou até Para vocês Me ajudarem a entender Porque hoje Estou um pouco me lixando Se é para entender Ou não entender Se a pessoa gosta de mim Força Eu não estou querendo Que a pessoa me ame Eu não estou querendo Que a pessoa goste de mim Não Já passou Mas eu vivi uma situação Me senti enganado Me senti Sendo jogado Em conversas Onde não existiram E eu gostaria Que vocês soubessem Que isso aconteceu É muito bom dizer Tchau Daniel Vai para Recife E o que fizeram Comigo Ficar escondido Vai aqui Nos comentários Encher De gente falando mal De mim Porque tem gente Que fala mal E tem gente Que fala bem Eu não estou aqui Nesse vídeo Falando mal Tentando fazer hate Para ninguém não Estou falando Que eu passei Porque eu passei Ó Ó Para eu ir para o psiquiatra Sozinho Para eu ir para o psiquiatra Sem ajuda de ninguém Eu estava sozinho Ali em São Paulo Tomando medicação Chorando no banheiro Indo tomar banho Sem ninguém saber Que eu estava chorando Eu entrava no banheiro Para tomar banho Porque era o único lugar Que eu me acalmava Era no banho E eu ficava Sem entender Eu mandei Trezentas mensagens Para Edu Trezentas mensagens Para Fih Para conversar Com ele Sobre esses assuntos E ele dizendo Que não queria conversar Que esse assunto Não era da conta dele Que não interessava a ele E que eu estava falando Mal dele por aí Porque outras pessoas Foram trazer para eles Que eu estava falando Muito mal deles Entenderam porque As pessoas estavam Se afastando de mim? Porque por trás Existia um grupo Umas pessoas Falando que eu estava Falando mal de Fih Edu Como é que eu poderia Falar mal Das pessoas que estão Botando o pãozinho Dentro da boca Dos passarinhos Não do meu Tenho minha vida Minha carreira muito linda Lá fora Graças a Deus Eu voltei para Recife Eu tenho o meu concurso Então assim Eu não estou triste Eu não estou decepcionado Eu não estou por nada Só estou dizendo Que eu vivi uma situação Que me magoou Profundamente Para me magoar Basta você dizer Que eu fiz uma coisa Que eu não fiz Não sou interesseiro Nunca tive interesse De nada Eu sempre quis contribuir Com todo mundo Com qualquer coisa E eu nesse momento Eu estou me irritando Porque é muito revoltante Você ver pessoas Colocando palavras Na sua boca É muito revoltante Você ver pessoas Falando de você Uma coisa que não é verdade Eu não sei nem Se eu vou editar esse vídeo Eu vou editar Porque eu falo Às vezes Trinta vezes A mesma palavra E eu corto Mas é isso E vou cortar Porque eu vou botar No começo Essas minhas insatisfações Para quem conseguir Ver no começo Saber que Vai chegar nesse momento Eu queria dizer Eu queria dizer Olhando para a câmera Que Edu Se enganou Acreditando nas pessoas Que foram falar mal de mim Não só tem essas pessoas Não Tem outras pessoas Que eu sou uma pessoa Muito verdadeira Que eu fui para São Paulo Acreditando De besta Mas acreditando Com expectativa Claro que eu fui com expectativa Vi que não era expectativa Mas eu não sabia Que tinha pessoas Ainda inflamando A situação que não existia Eu fui achando Que como Eu ia ter mais acesso A eles Eu ia poder contribuir Com toda a minha criatividade Com toda A minha força O meu gás Contribuir para eles Que eu achava Que eles gostavam De coisas assim Tanto que eles nunca Fizeram um evento No cinema Eu já Aqui em Recife Eu fazia muito Evento no cinema A escola que eu trabalho Eu fazia curta-metragem Dia das Mães Por exemplo A gente grava várias Coisas com os alunos Depoimento dos pais E passa no cinema Então evento de cinema Eu já fazia muito tempo No meu trabalho Evento de teatro Eu já fazia muito tempo Então assim Dragbox chegou lá Dizendo que queria fazer Coisa no teatro Depois que eu mostrei para eles O que eu fazia no teatro Depois que eu mostrei para eles Todas as coisas Então assim Eu tinha muito Que contribuir Mas não quiseram A minha contribuição Aí tem gente que diz assim Daniel você tem que se tocar Lá em São Paulo Tem muita gente Correndo também Atrás disso E você não é o único Você não é estrela Que precisa Que alguém precisa Me contratar Não Ninguém precisa Me contratar não Estou dizendo Que foi uma expectativa minha Eu fui para lá Tive a expectativa Mostrei o que sabia fazer Não fiquem pedindo O emprego para Edu Para não sei o que Para Rafa Dias Não Eu comentei com o Nathalie Nery Porque ela me deixava A vontade para comentar as coisas E eu sabia Eu soube depois Que ela contava para lá Eu não soube por fofocas Eu soube por ela Ela disse Daniel eu fui tentar ajudar você Tentar lá Conversei com o Edu Não sei o que Aí eu fiquei assim Tentou me ajudar Mas me atrapalhou Em vários momentos Eu até mandava direct Para ela dizer assim Nathalie me ajuda aí Limpa minha barra Com o Edu Porque minha barra estava suja Eu não sei por que Então para vocês entenderem Que eu fui muito mal interpretado Eu entrei Num lugar que Pessoas ficaram com medo Talvez de mim E de Lidiane Começaram a botar a gente No fundo do poço lá Então foi uma situação Que eu vivi Eu espero que vocês tenham entendido Mais uma vez Fi é uma pessoa maravilhosa Edu talvez só caiu na pilha Do que falaram sobre mim Para ele Samira Close Um amor de pessoa Adorei ter conhecido Samira Close A minha chateação Foi não ter conhecido Ter conversado com ela Sobre esse assunto Que inventaram sobre mim Para ela Samira Se você um dia Assistiu esse vídeo Você está no meu coração Deixei de seguir você Deixei de seguir as outras pessoas Que eram pessoas Que não me queriam por perto Então O Edu deixou de me seguir Primeiro Eu deixei de seguir ele depois Ele me falou Que deixou de me seguir Explicou o motivo Pelo qual ele deixou de me seguir Foi um motivo bosta Um motivo fútil Que Vozes da cabeça dele também Então Eu disse Tá bom Então deixei de seguir também O Fio Eu deixei de seguir também Porque ele deixou de falar comigo Ele me respondia Super me respondia no Instagram Deixou de falar comigo Não sei o que passa Na cabeça das pessoas Não sei o que conversam Com essas pessoas Tanto que as pessoas Chegavam para mim Dizendo que eu era invejoso Que eu tinha inveja de Lidiane Que eu era tóxico Que eu era controlador Que eu era tudo que não presta Se eu fui tudo isso E o Lidiane chegou ali Que eu seja Mais vezes com outras pessoas Mas só para vocês entenderem Foi isso que aconteceu Eu mais uma vez digo Que não fiz nada De fato eu não fiz nada Pessoas fizeram E eu tentei acessar Todas as pessoas Tentei falar com todas as pessoas Puxei assunto com o Fih Edu falou que o Fih Não tinha estrutura emocional Para conversar comigo Sobre esse assunto Ou seja Não quis resolver Eu fiz Eu implorei para Edu Conversar comigo Eu disse Edu A gente se encontra no lugar Vamos conversar Eu preciso conversar E ele disse para mim Eu não tenho nada Para conversar com você Entendeu Não tinha como conversar Então assim Eles não tinham nada Para falar comigo Depois quando o pessoal Se aproximava Lá dele Eli Eric Todo mundo que tinha uma aproximação Também deixaram de falar comigo Sem eu ter feito nada Eli eu nunca fiz nada Eu tentava falar com Eli Eli aqui conversando Eli não sei o que Ela fazia Oi Tipo Fala Mas fala logo E me deixa em paz Era um tratamento comigo Que eu não entendia por que Então assim Claro Se a cúpula Não gosta de Daniel Não fala com o Daniel Não está nem aí para Daniel As pessoas que ficam Esperando as migalhas Cair para se alimentar Também não vão falar comigo Então eu estava Numa situação X Que para mim Estava muito ruim Entendeu E Tudo se resolvia no diálogo Eu sou tão transparente Eu sou tão fácil de conversar Que eu não entendia Porque as pessoas não queriam Me entender As pessoas só queriam acreditar No que elas queriam acreditar E passar para a Lidiane O que elas queriam passar E está aí Bom minha gente Estou morrendo de calor Desliguei o ar-condicionado Porque o ar-condicionado está aqui Na frente Fazendo barulho E é isso Vou acabar aqui o vídeo Vou postar esse vídeo Mais cedo até para vocês Porque Para compensar ontem Que eu Fiz muita coisa Fui caminhar na praia Eu fui para a confraternização Acabei Me esquecendo completamente Do vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se não gostou Paciência Se você não gosta do vídeo Não gosta de mim Não fica no meu canal não Não é tipo Ah Pelo menos está me dando engajamento É Pelo menos está me dando engajamento Mas tipo Vai embora Fica falando mal de mim aqui Não só vai embora Assiste Vai embora Ah Quer comentar Falar mal de mim Comenta aí Estou pouco me lixando Estou muito bem aqui Estou feliz Estou recebendo Meu salário de volta Finalmente Está tudo bem Beijo Tchau Tchau